Você deu um chão. Ô, Tinga. Estou aqui, mamão amigo aqui do sertão. Lagoa da Bezerra. Começou o nome do Batão? Começou o nome do Batão? Sebastião aqui do sertão. Vaqueira Rochado. Vaqueira Rochado já puxou tanto boi que até a ponta sobrou aqui na minha mão. Cozinhado, cozinhado. Estou com a ponta do boi que ele puxou na ferradeira veio. Cozinhado, cozinhado. Mata fechado era mata bem. Mata... Enquanto tivesse em mata ele rarra no peito. Esse galego aqui. Esse é um pica-pau. Só galego. Só o meu de um anjo rico. Ele ia ta-ta-ta-ca. Ele ia pico-tico. Ele ia pico-tico. Está vendo, Tinga? Nem de noite, nem de dia. Se chama Tião o nome do homem. E a ponta do boi dele está aqui. Os amigos dele estão chegando do sertão. Já derrubaram 15 boi correndo no mato. Ô, Fê! Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Ô, pai. Vem cá, rapaz. 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 Sabe a ponta do boi doido? Só a ponta do boi. Ei. Vocês que moram aí em São Paulo. Ou não tem mais. Ó, Gino. Vem tomar uma na ponta do boi. Aqui, meu filho. Não é cá, não. É ponta. Do boi. Eu e o Tião lá do trepão, viu? Juntos e misturados. Bota no Tinga e te fio. Bajós e Dóra. E vamos com o Tião. Bajós e Dóra. De lá para cá, nós estamos juntos. Estamos na casa do negro, viu? Porque eu não tenho casa. Estou de bolada por um pouco. Vou tomar uma. Quem não, a ponta do boi. Diga ao boi lá, diga. Ponta no Lernalho. Ó, boi lá. Ó, boi lá. Ó, boi lá. Ipi.